O Assembleia em Foco desta segunda-feira, dia 23 de setembro, está começando. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. A deputada Juliana Moraes Souza, do PMDB, acompanhou o governador Wilson Martins em visita às cidades de Parnaíba e Luiz Correia. O governo do estado realizou a inauguração da ampliação e pavimentação da avenida Padre Raimundo José Vieira e a inauguração da ampliação e reforma da escola estadual com a mesma denominação e ainda fez a entrega de 1.600 bicicletas para estudantes da região. E por intervenção da deputada Juliana, foi feita também a entrega de um micro-ônibus para a Pai de Parnaíba. Nossa educação aqui estava a desejar já há muito tempo e hoje é um dia de festa. Também conseguimos, junto com o governador do estado e a Seduc, do secretário Átila Lira, um ônibus também para a Pai, que era um sonho de todos eles lá e a gente está hoje trazendo também essa benfeitoria para a Parnaíba. Fico muito feliz de estar hoje sendo aqui agraciada com todos os nossos pedidos junto à população. Em Parnaíba, a convite do vice-governador e presidente da Federação das Indústrias, Moraes Souza Filho, o governador do estado, Wilson Martins, visitou as obras da escola do Senai. Uma obra magnífica, grandiosa, que você tem aqui no contexto da vocação que tem Parnaíba para o comércio, para a indústria, ter uma escola profissionalizante desse porte. Estamos com essa obra, um valor de quase 11 milhões de reais. Começamos uma outra, que é da escola Simplício Dias, que também vai ser um centro de inovação de tecnologia. São mais 5 milhões que nós estamos investindo lá e deve estar começando nos próximos dias também uma grande reforma na escola integrada deputado Moraes Souza, onde nós vamos fazer uma remodelagem de toda aquela escola, onde vão ser investidos mais 13 milhões de reais. Em Luiz Correia, o vice-governador, a deputada Juliana e a prefeita do município, Adriane Prado, agradeceram ao governador e ao secretário estadual de Educação, Átila Lira, por terem atendido suas reivindicações. A deputada Juliana Moraes Souza, assim, é a nossa porta-voz, a nossa porta de entrada no governo do estado. Na sequência da programação oficial, foi assinado o termo de sessão de uso para a associação comercial e a ordem de serviço para a construção do motadouro de Parnaíba. Está tramitando na Assembleia Legislativa o projeto de lei da deputada Regiane Dias, do PT, que garante a reserva de 10% das vagas na construção civil para as mulheres. As mulheres estão em alta na construção civil. Muita gente não sabe, mas atrás destas grandes construções, elas colocaram uma mãozinha. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e do Mobiliário, de 2012 para cá, houve um aumento de 100% das mulheres na área, onde há um tempo atrás eram os homens quem dominavam. Segundo o presidente do Citricom, durante o trabalho não existem diferenças do homem com a mulher. Todos pegam no pesado. Diariamente, trabalhadoras se cadastram no sindicato e elas se preocupam em se especializarem no assunto através de cursos. Elas procuram um curso. Quando elas procuram, a própria empresa também pega as mulheres, faz um curso com elas e deixa que elas trabalhem dentro do seu próprio canteiro de obra. Por conta do aumento do número de mulheres na construção civil, a deputada Regiane Dias, do PT, apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa, onde destina 10% das vagas na área para as mulheres. A ideia de formular uma lei como essa é de que as mulheres estão ocupando de forma muito incisiva, estão se capacitando também, mercado de trabalho que antes se via apenas para o público maçulino. Tanto é que fizemos algumas pesquisas, em outros estados também já existem leis semelhantes a essa e agora apresentamos, portanto, essa proposição. Significa dizer que as empresas que já são beneficiadas pelo Estado com isenção fiscal têm que dar uma contrapartida. Nós ficamos por aqui. Continue a nossa programação e acompanhe outras informações sobre o Legislativo Estadual. Em Parnaíba, você nos assiste pelo canal 50. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Biauí, em sintonia com você.